Tá, então a questão cagou, certo? Eles não tem costume mexer nas suas próprias fezes, olha lá, olha lá, o canal, velho, já tá lá dentro, rapaziada, dá pra nós aí enterrar ela, rapaziada, desapareceu, velho, caraca, velho, caraca, o cachorro desapareceu lá dentro do buraco, você é louco, bicho? Salve, salve, rapaziada, seja bem-vindo, tá falando, não tem gente falar desse jeito, então, rapaziada, rapaziada, amizade, esse vídeo já deixa o like, eu te comendo, compartilha, se inscreva, deixa o like. É a mesma coisa, né, rapaziada, vamos lá, chega de manota, então, rapaziada, ó, muito importante, tá, que vocês comentem, tá, mesmo que comentem aí, pelo menos falar de onde que vocês são, certo, por exemplo, eu sou de Congonha, Minas Gerais, coloque aí qual estado que vocês são, a cidade, certo, já vai enriquecer muito o canal, rapaziada, então hoje, vou passar uma técnica, uma dica bem legal, vai ajudar muito vocês aí, resolver o problema do seu quintal, tá, então, vamos lá, por que que o meu cão cava, certo, e o que que eu faço pra parar com o meu cachorro ficar fazendo as... As escavações, certo, rapaziada, então, aqui, gente, antes de mais nada, eu vou virando a tela e vou mostrando pra vocês que é melhor que eu tô vendo meu rosto, é melhor ver os cães, certo, ver essa floresta amazônica aqui, ok, tá uma floresta aqui, e eu vou explicando pra vocês ao mesmo tempo, e orientando vocês como fazer pra reduzir as escavações, certo, e bora lá. E travou aqui, ó, bora lá, rapaziada, acabei de virar a tela, hein, pra vocês verem, o K9 tá ali, o bandidão tá aqui, certo, rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu aqui no Canil, certo, Essa área aqui, gente, é exclusivamente dos cães, certo, ela é exclusiva dos cães, os cães fazerem o que eles quiserem, fazer os buracos, fazer as bagunças, só que tem alguns pontos que, infelizmente, não são exclusivos, que é onde passa a parte elétrica e hidráulica, então, elas são todas subterrâneas, certo, tudo passa por baixo da terra e vai, é... Pôndo energia, né, iluminação pra mim, é, a aguinha pra mim poder fazer aguamento da, da mata amazônica aqui, né, é, tá vendo lá, queria até até, meio que até tampou ela, né, Aquela lá, ela tampou bem mais, patrão, vem cá, Nossa, muito bom, garoto, muito bom, K9, vem cá, tá vendo lá, K9, ele meio que desaparece também, então, bandido, outro sujeito, perra, né, que está brincando aqui, Então, vamos lá, então, rapaziada, vamos colocar alguns pontos aí, porque o cãozinho faz a escavação, certo, está com muita energia, quer gastar um pouco de energia, pronto, a gente não passeia, a gente não anda com o cachorro, então, eles têm que fazer alguma coisa pra gastar um pouco essa energia acumulada, né, Então, isso é muito importante, tá, rapaziada, mas aqui está cheio de pila, tem que dar uma escovada nela, eu já estou com a escova aqui na mão, pra escovar, olha lá, rapaziada, aqui é a escovinha que está na mão, então, rapaziada, então, outro ponto também, Às vezes o cãozinho está sentindo um calor, né, esse que é um lugar fresquinho, né, mas hoje não está calor, rapaziada, Hoje não está calor, então, hoje é porque realmente eles querem gastar suas energias, outro ponto, rapaziada, já é extinto, certo, é extintivo do cão, então, o cão gosta de brincar, gosta de fazer bagunça, quer gastar um pouco dessas unhas gigantes, né, E vamos que vamos, então, rapaziada, passei alguns detalhes, né, porque o cãozinho gosta de fazer as escavações, né, fazer os buracos, Então, aqui eu vou mostrar alguns pontos que passam energia elétrica, certo, ali, tá vendo que é tijolo, na ponta do meu dedo, Ali tem uma caixa de distribuição, certo, ou seja, desce iluminando o canil, certo, mas a cada 5 metros tem uma caixa de distribuição aqui, certo, Então, o total tem 5 caixas aqui, mais ou menos a cada 5 metros, mas é mais ou menos, tá, rapaziada, Porque senão você vai começar a calcular e medir o canil, aí você vai atolar a carroça aqui, né, exato, não, então, vamos lá, Então, aqui, ó, como é ter essa caixa, ela distribui, desce, e ela também vem pra cá, ó, ela vem acompanhando esse risco aqui, ó, E sobe pra iluminar aquela lampinha ali, ó, acabou que até entortou ali, ó, depois se ninguém detar pra quem entortou, Mas não precisa entrar em detar, não, aqui, eles começam a fazer a escavação, ó, Pode ver que eu aterrei aqui já, certo, então, eu já fiz um, um, vamos supor, Eu eliminei um, um problema, certo, eu não quero que eles façam essa escavação nessas áreas aqui, ó, Que é onde que tá, passa a rede elétrica, certo, e eles chegou, chegar até na parte de rede elétrica, Acabou que, é, puxou o cabo, não arrebentou, certo, com as mangueiras e tudo, o que eu fiz? O que que eu fiz, rapaziada, essa é a parte mais legal, o que que eu fiz pro cachorro parar de fazer a escavação, certo, Mas calma aí que eu vou mostrar uma outra escavação que aqui eles podem fazer a escavação, Olha o tamanho desse buraco, rapaziada, vou enfiar meu pé lá dentro, ó, Olha, só pra vocês terem ideia, enfiei meu pé lá dentro, rapaziada, o tamanho desse buraco, A terra tá toda fofinha, certo, e já fizeram a escavação aí, certo, olha a cor do bandido, Olha a cor do patrão, olha a cor das patas ali, então, ele tava na escavação, Queira também tava na escavação, não tem água lá, já até vi que já não tem água, A gente tá até em monta, que ele tá brincando de escavação, entrando no canil, Então tá sujo, eu deixo um canil aberto pra eles, acaba que eu tenho que limpar aquele canil lá, Então o que acontece, rapaziada, rapaziada, não repara nesse mato aqui, Eu já trouxe já rosadeiro, eu rosso 3, 3 em cada 3 meses, certo, E antes de eu também falar o que que eu faço pra poder acabar com os buracos, Esse buraco eu falei, esse aqui eu deixei porque não passa a parte elétrica aqui, Então eles podem fazer a bagunça deles, Aqui eu tive que cercar, né, tô fazendo mais um detalhe, aproveitando o momento aqui, Eu tive que cercar, né, porque eles destruíram, Esse pé aqui tava com um metro e meio pra cima, tá, rapaziada, Esse aqui é pé de abacate, ele destruiu e ele brotou de novo, graças a Deus, Eu cerquei ele em volta, certo, Agora se você quiser entrar lá, vai ter que rasgar o peito todo pra poder entrar, Então, rapaziada, o que que eu fiz? Peguei as fezes dele, tá vendo, já tô achando uma fez aqui já, certo, Onde tem fezes, eles não mexem, que são bastante higiênicos, rapaziada, Não dá pra acreditar, você é higiênico? Não é, não pode, é mentira, Olha a cor da vocês, se vocês fossem higiênicos, vocês não estariam sujos assim, Olha a cor dessa cachorra, ela tá marrom, é uma cachorra preta, É uma cachorra preta, não é higiênico, Mas, ou seja, tecnicamente eles não mexem nas suas próprias fezes, tá, rapaziada, tá, Então, questão cagou, certo, Eles não tem costume mexer nas suas próprias fezes, Olha lá, olha lá, bacana, Já tá lá dentro, rapaziada, dá pra nós enterrar ela, rapaziada, Ela desapareceu, velho, Caraca, velho, caraca, Cachorra desapareceu lá dentro do buraco, Você é louco, bicho, Ai, quem fala, Canó, entra aqui, vem cá, Canó, entra aqui de novo, Vem cá, entra, vem, vai lá dentro, vai lá dentro, Entra, Canó, entra aqui, vai lá, Vem cá, Canó, vem cá, Entra lá, Canó, vem entrar não, Caraca, Canó, ficou do lado dentro, Você é canó, você é pequenininho, Dá pra enterrar você, se você morreu, vai enterrar você ali, tá, Ali vai ser o seu cemitério, viu, Quer dizer, preparar, se esse buraco existia ainda, Mas, enfim, rapaziada, o que que a gente fizemos? Pegamos as fezes, Vamos supor, Eu não quero que ele faça buraco em mais, Pega as fezes e coloca aqui, ó, Junta todas as fezes e coloca ali, ó, No primeiro dia, Se você tem uma árvore igual essa assim, ó, Pode deixar na exposição, certo? Já no outro dia, já tampa com terra, né, Certo? É o que eu fiz aqui, ó, Joguei a terra em cima, Joguei a terra em cima, As fezes tá aqui, tá aqui, ó, Tá tudo aqui, ó, tudo espalhado, Cheio de fezes aqui, ó, Espalhei as fezes aqui, E ali também, ó, Olha lá, bandido, Não para de mastigar a terra, ó, Eu come terra, Aí peguei aqui, Da mesma coisa, Tem umas fezes, Acabou que nem consegui tampar ela toda, Certo? E essa terra, Como é que é descida, rapaziada? Essa terra desce, Certo? Ela tem gramatão, Tá vendo? Aí eu vou roçar isso aqui, Tá bonito, bonitão, Então, rapaziada, Solução pros seus problemas, Fezes, Coloca no lugar, E joga um tiquinho de terra, Não joga muita terra, Não é que você tem que sentir o cheirinho, Apesar que tem um, Ou seja, Um faro violento, né, Que sente até 15 metros de distância, Você consegue sentir o cheirinho, Com facilidade, Então, Olha lá, O bandido, Já tá funcionando, Já na terra, A cor do focinho dele, Tá todo sujo, Todo focinho sujo, Detona ele aqui, Detona a riqueira, Detona esse chato, Então, rapaziada, Essa é a dica, Rapaziada, Vai ajudar vocês, Ah, André, Agora eu vou dar outra dica aí, Sobre as plantinhas, Então, Vou aproveitar a embala aqui, As plantinhas, Rapaziada, Para não destruir, Tem plantinha que é atrativa mesmo, Certo, Tem plantinha que é atrativa, Você tem que ficar ligado, Tem plantinha que já é atrativa, Meu pé de abacate aqui, Esse esvago abundo, Usou eles para o brinquedo, Destruiu e tudo, Ficou só um pedaço do toquinho, Certo, Só um toquinho lá embaixo, O toquinho brotou e cresceu de novo, Eu vou e ter esse arquinho, Certo, Eles estavam de castigo, Os filhotes, Os filhotes que destruíram, Então, rapaziada, Bandido, Não, Bandido, Bandido, Não quebra esse aí não, Deixa, Faz a caverna, Aqui ele vai matar o patrão, Tá, gente, Aí esse patrão, Colber ali nas internas também, Apesar que vai ter que fazer um, Um buraco maior ainda, Então, rapaziada, É muito simples de resolver, Certo, Coloca a terra, Isso mesmo, Mata ele aqui, Pode matar ele aqui, Tá autorizado, Pode matar ele, Tá pisando rápido, Como isso eu dou conta disso, Rapaziada, Então, rapaziada, Então vamos dar umas dicas pra vocês, Pra ajudar a reduzir um pouco as escavações, Certo, Essa é uma dica, Ela é toque, Tá, gente, Resolve em mil por cento, Agora, Outras dicas, Como vocês, É, Provavelmente, Como quem ainda precisa de gastar essa energia, Tem que passear com o cão, Tá, rapaziada, Tem que dar um rolê, Tem que passear com esse cachorro, É, Uma caminhada de todo o meu time, Pelo menos, Vai de quinze de ida, Quinze de volta, Certo, Vai ajudar o cãozinho a desestressar um pouquinho, Gastar um pouco essa energia acumulada, Ok, Aliás, Estão se matando, Então não me importa, O que morrer, A gente se enterra depois, Certo, Mas enfim, Brincadeira, Rapaziada, Estão só brincando, Só de força bruta ali, Ciúme, De mim, Você quando chega, Isso começa, Quando eu não tô, Eles não ficam assim não, Outro detalhe, A gente vai colocar pra vocês, Pra ajudar vocês aí, O cãozinho, Cês tem que abrir, Um espacinho, Pra eles brincar, Extravasar, Destruir um pouquinho, Igual, Essa área aqui, É deles, Certo, É aquela que eles começam a extravasar, Algum lugar que eu não quero, Por exemplo, Esse poste de energia aqui, Por exemplo, Aquilo que não quer que eles derrubam, Lógico, Também passa cabo elétrico, Então, Tem pontos que não pode, Mas aqui, É uma área deles, Pra eles extravasarem, Certo, Aqui eu não me preocupo, Mas, Como tá em obra, Eu dei uma parada aqui na obra, Que eu tô focado em outros lugares, Então, Acabou que infelizmente, Essa obra aqui tá parada, Mas pelo menos consegui, Morar, Cercar, Coloquei a baia, Tudo bonitinho ali, Com o telhado, Pra eles poder esconder da chuva, E de sol, Muito quente, Então, Eles tem um pontinho, Então, Tem árvore aí também, Tem bastante árvore, Algumas árvore, Caiu, Mas não importa, Aquela aí já morreu também, Caiu uma que tava aqui, Aqui já vai crescer, Uma devagarzinho, Que é de abacate, Vai virar uma árvore, Daqui uns 10 anos, Então, Daqui uns 10 anos, Talvez esses cachorros, Essas são dicas, Fundamentais, Dar um rolê com o cão, Passear com o cachorro, Gastar essa energia do cão, Certo? Se divertir, Né bandido? Treinar o cão, Levar pra um adestramento, Levar pra um pre-ground, Ter socialização com outros cães, Desestressar esse cão, Ter uma área exclusiva pro cão, Certo? Tem que ter uma área exclusiva pro cão, Porque, Pra eles poder se travassar, Brincar, Porque não adianta o cãozinho, Ficar só dentro de casa, Certo? Ou no quintal, Porque as vezes, Você não quer que ele destrua Suas plantinhas, Mas o cão não passeia, O cão não faz nada, O cão só é um sedentário, Então o cão tá com energia, O cão é filhote, Então o filhote principalmente, Mas tem mais energia ainda, Os adultos, Os mais velhos, São mais quietos, Mas os filhotes, Tem mais energia ainda acumulada, Vai lá patrão, Pega lá patrão, Vai lá patrão, Vai lá patrão, Pega lá patrão, Vai patrão, Pega lá patrão, Top demais, Então rapaziada, Espero que vocês tenham gostado dessa dica, Certo? Espero ter ajudado vocês, Então é muito importante, Vocês comentam, Vocês compartilham, Vocês se inscrevam, Então rapaziada, Pra ajudar a enriquecer o canal, Certo? E vamos que vamos, E até a próxima, Valeu!